Pessoal rapaziada, aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez aí de PS1 né, mais um clássico para o canal aí, por que eu acho importante trazer os clássicos galera, porque tem muitos jogos que a galera não conheceu né, então para mim muitos jogos antigos que eu também não conheci né, então estou testando, para mim jogo não tem data certo, Scars, vamos testar juntinho aí, 4 plays olha aí mano, Grand Prix, Time Attack e Opções, Settings, Speed Default, número de volta, eu vou botar apenas 4 voltas mesmo, bem, tá bom, não cheguei muita coisa não, Vamos aqui, o modo Grand Prix, Carbon, Cristal e Custom, vamos botar em Carbon mesmo né, caraca, mais um carrinho velho, Fuscão ó, um elefante, O rinocerante, o rino né, tubarão, tubarãozinho é maneiro hein velho, tem um reflexo no chão do carro né, é o leãozinho, acho que eu vou com o tubarão velho, vamos lá, vamos testar esse jogo, esse carro, lembrando vocês que os jogos de PS1 estão sempre na playlist, na playlist do canal, na aba PSX, PS1, beleza? Carra bom, então confira os outros jogos de PS1 que eu já trouxe para o canal também, vai ser mais um aí, para a galera conhecendo, nossa velho Mano, me lembro o Crash Tracing, porra mano, caraca, você viu, nossa mano, você viu o... Pô, cai na armadilha mano, como eu não sei o que é armadilha e o que não é, porra, ah dá pra pular armadilha lá ó, é mais de reconhecimento, né? E como eu falei para vocês, olha lá o cara botar uma armadilha aqui, filha da mãe, mano. Pô, esse pacote de pessoas deve ser mó zoeira, mano. Bora, meu irmão. Peguei um poder, já soltei já num... Dá para fazer drift, ó. Botei o escudo agora, para não tomar dano. É, lembra muito. Lembra muito Mario Kart, Cresting Racing. É daquela pegada ali, né? Deve ser uma cópia, né, galera? Graficamente, assim, Cresting Racing é superior, né? Mas é um jogo bacana, velho. Olha lá a armadilha que o cara soltou ali, ó. Você mete muito drift, mano. Droga. Droga. Estou em que posição? Estou em terceiro. Mandei um missil no cara, ó. Já acertei ele, hein. Passar na minha frente vai levar. Toma, falei que ia levar. Eu vou terminar em primeiro, mas também, se passar na minha frente vai levar tiro. Caraca, jogaram armadilha ali. Saí na hora. Mano, o primeiro lugar está lá na frente, ó. Para onde, filhão? Para fora. Hum, fiquei preso na armadilha. Filha da mãe. Segundo lugar. Final lap. Ah, mano, sou otário. Pulei. Ah, moleque. Cara, eu... Tipo, o primeiro lugar está bem lá na frente, porque eu não estou nem vendo ele, mano. É, eu tenho que treinar mais e fazer curva para não bater, né, cara. Enquanto bate, tu perde... Olha lá, bati de novo, ó. Acaba perdendo velocidade, né. E o truque aqui é fazer bem a curva, ó. Para não bater, ó. Hum, quase que eu bati na... É, pelo menos vamos para a primeira vez que estamos jogando. Viado! O cara me passou, mano. Segundão. Está lá. Ah, representei, né, mano. Está lá, mano. Segundão. Primeira tentativa. Está bom, está lá. É, joguinho bacana. Precisa de... De mais treino, né, galera. Galera, encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Deixando a sugestão. Até críticas também para ajudar na construção do canal. Beleza? Tamo junto. Não esqueça de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Fui!